Fala aí rapaziada, tem gatum aqui, vamos ver o que que é, micro giga nas pedras rapazes, olha só que que é, que que é isso, ah uma papaterra galera, uma papaterra rapaziada, esse peixinha liso, que hoje eu to de louva camarada, gosta do micro giguinho prateado né, aí, micro giguinho, calma calma calma, sei que ta louca pra ir, olha aí pessoal, vou mostrar aqui, lindo peixinho, vamos atrás de mais, vamos devolver a vida ali ó, no cantinho, pra terrinha, isso aí, vamos atrás de mais, pescaria aí no, essa aqui é uma pescaria leve né, light, varinha Azak, da Okuma bipartida, 10 libras, um linete sem massa e 10, multifilamento 10 libras, líder de 12 libras e, jump gig galera, micro jump gig, 5 graminhas, vamos atrás dos peixes aí, vem do peixe eu mostro pra vocês. Falei rapaziada, botei agora, esquinha bicudinha, da albatroz, tentar dar uma batida aqui nessas pedras, ver se a gente acha aí algum rubalo, ou outro peixe aí brincando aí. Pescaria aí na costeira, eita, 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 vamos trazer, tentar trabalhar aí, acho que bem rente as pedras. Eita, 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 eita o trabalhinho aí com toque de ponta de vara 12 toques recolhimento isso aí, vamos lá para o peixe, rapaziada eu tive algumas batidas bem leve na outra corzinha agora eu botei essa amarelinha aqui para ver se bate com vontade, porque eles estão batendo bem tímido, não sei se é o balo, se é outro peixinho pequeno e não está ficando, galera eu troco de cor para ver se eles se agradam, o peixinho batendo de forma bem tímida vamos ver se essa cor aqui atrai eles até agora nem uma batidinha que estava dando com a outra isca, nada daí eu vou voltar para aquela outra cor alternando o trabalho nada daí eu vou voltar para outra cor então eu vou voltar para eu vou voltar a agir então eu vou voltar para a roca no eu falar eu vou voltar para outra, é Vamos lá. Vamos lá. Olha aí galera. Roubalinho. Eu achei que tinha trancado. Só que o trancado começou a correr. Opa! Tem outro grande atrás aqui galera. Opa! Ui, ui! Só que o trancado. Olha só rapaz! Quase tirou, quase soltou fora da água para pegar isca. Que loucura Será que tá filmando isso aqui? Meu Deus, cara Que loucura O robão saltou fora d'água pra tirar a isca da boca do outro Olha só Creio que eu passo a isca de novo Não preciso ficar assim bravo Ué Ela tá tão brava por causa do outro ali O que que houve? Nossa, cara Quase tirou a isca do outro Chegou a saltar fora d'água Ah, escapou Bichão, galera Bichão O balão Bateu Bateu mais um aqui Opa, bonitinho Olha aí, galera Achamos eles Achamos Ah, escapou Ai, meu Deus, tá fugindo Será que eu não vou mostrar um peixe? Vou roubar-lo pra vocês Ficar mais baixo aqui Vou ficar mais baixo aqui que eu acho que Eu acho que eles estão até me vendo Deixa eu roubar-lo Nossa, cara Olha, vem atrás, ó É um cardomim de roubalo aqui, galera O grandão ali veio atrás Bateu Opa Olha, saltou e cuspiu fora Meu Deus do céu É um bonito roubalo, galera O roubalo de medida De medida Lindo, lindo, lindo Ai, bateu Escapou Pesquinha, bicudinha, galera Pescaria aí na costeira Vamos ver se eu consigo mostrar pelo menos um peixe, né? Ui, ai, 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 ai Nossa, que paulada Que paulada Vou arremessar pelo outro lado Aqui Aqui embaixo Aqui embaixo Vem aqui, bichão Vem, 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 vem Tudo isso sem corte, galera Sem corte Que coisa linda Bem na peradinha Vai escapar também, rapaziada Ai, ai, ai Vai escapar Bem na beirada Vem aqui, cara Vem Em cima das pedras aqui Não dá pra chegar Perto Calma, calma, calma Calma pra não cair Olha aí Coisa linda Esquinha, bicudinha Pescaria aí na costeira No costão Como alguns conhecem De cima das pedras Ó, que coisa linda Esquinha, bicudinha Por azul Olha aí Lindo peixe, galera Várias ações aí Na esquinha E show de bola Vamos devolver a vida Ali, ó Vem embora Vamos atrás de mais E aí, galera Show de bola Show, galera Pra fazer essa pescaria Aqui é simples Rapaziada Só arremessar Arremessar onde você quer Você vai trabalhar aí Com toques de ponta de vara Peraí que enrolou Tudo aqui na minha Você vai trabalhar aí Com toques de ponta de vara Ou com recolhimento Ó, bater um peixinho Ou com recolhimento contínuo Com toques de ponta de vara Você que escolhe Qual que é mais fácil Recolher é mais fácil, né Mas às vezes o peixe Quer um atrativo a mais Aí Pausas, ó Toques Recolhimento Às vezes o peixe Não bate só no recolhimento Então você tem que improvisar Dar toques de ponta de vara A dica que eu dou Igual agora Parou de bater Duas coisas que você pode fazer Uma Três coisas, na verdade Alternar o trabalho da isca Você muda o trabalho da isca Tô até com o líder cuido aqui De tantos roubalos que bateram Trocar a cor da isca Trocar de isca Formato, tamanho, tipo de isca E Uma outra coisa que funciona muito bem É dar um tempo no pesqueiro Vai pescar em outro lugar Dá aí uns 15, 20 minutos Meia hora E depois tu volta a arremessar a isca Pra ver se bate ou roubalo São dicas aí Muito importante pra quem pesca roubalo Fazer isso Como a região costeira Procura outro pontinho Brinca ali Dá um tempo no pesqueiro Que às vezes realmente passou aquele Aquele apavoro do roubalo Em querer bater, bater, bater E você acaba espantando ao invés de pegar os roubalos Então é o que eu vou fazer agora Eu vou pra ir pra outro ponto Até o baiacu se agradou a bicudinha e veio atrás Agora eu vou pra outro ponto Dou um tempo E depois volto aqui pra ver se bate mais algum Olha aí rapaziada Deu um tempo no pesqueiro Tá Agora eu voltei aqui com outra isca Essa aqui é a Flash Minion Se não tô enganado é 70 Uma isquinha aí top Pra trabalhar aí no toque de ponta de vara Vamos ver se os roubalinhos ainda estão ali E se eles se agradam nessa isquinha aí Primeira passada nada Vieram atrás galera Vieram atrás Vamos ver se a gente atiçou eles Segunda passada Terceira passada nada Vento bem chato aqui Nordestão Não quiseram a isca Vamos ver Vamos trocar de isca Vou ter um shedzinho branco agora Pra ver se ele se agrada galera Nada Bateu Bateu galera Shedzinho branco Olha aí ó Tive que apelar galera Parou de bater na isquinha Show de bola Vem aqui bichinho Vem vem Micro shed aí da Recma Foi embora Ui quase arrancou o shed da Quase arrancou Vê que eles estão ali galera Já troquei umas quatro isca mais ou menos Ó Bateu mais um Vê só Botei várias isca galera E não batia mais nenhum Agora dois na sequência já Botei até shed roxo E nada Agora botei esse shedzinho branco aqui Já bateu dois na sequência Vê como o balo é enjoado Começou batendo Vem aqui cara Vem Olha aí Calma Olha aí Shedzinho Pescaria aí né Em cima das pedras Show de bola O balo é roubalinho galera Top demais aí ó Vem pra cintura galera Vem embora Aí a isquinha Vamos ver se a gente Tira mais alguma de lá Biscaria aí Derrubá-la Às vezes é complicado A gente tem que achar Aquilo que agrada a ele Aquilo que ele gosta Aquilo que ele tá afim Primeiro bateu na Na isquinha Bicudinha Depois não quis mais E agora já bateu no shed Dois peixinhos E daqui a pouco Pra ele não querer mais o shed Também é fácil Tá A ideia é capaz de voltar A bater na isca Então a gente tem que ficar variando Alternando as isca Trocando de ponto Dando um tempo aí No ponto Voltando É assim ó Bateu aqui em cima No peixinho Agora eu tranquei O micro shed Vou tentar destrancar Isso aí Tchau 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 Amém. Bateu, bateu galera, maiorzinho esse, maiorzinho, não salta, não salta, não salta, não salta, não salta. Ae galera, micro shed rapaziada, maiorzinho esse aqui, vem aqui, eu quero te mostrar cara, pescaria nas pedras é ruim porque o cara não tem como trazer o peixe pra uma beirada, isso rapaz, isso. Aí, salvou a pescaria, o Bicudinha fez a introdução e o shed, o micro shed aqui matou a pau agora galera, vem aqui cara, vem. Eita, caiu aqui galera, acho que ele consegue sair, deixa eu tentar pegar ele aqui, se ele me deixar. Tem que tentar aqui, ai ai ai, não me espeta, ai galera, me espetou aqui no dedo, show de bola. Bateu no mar, vai cair nas pedras rapaziada, coisa linda, na costeira, devolvi a vida ali ó, vai embora, esse tá salvo, isso aí. Caraca, na primeira galera, que show rapaziada, mudou o lado aqui do costão, vim pro outro lado, e é grande galera, roubalo bonito galera, roubalo bonito, tenta trazer ele pra cá, talvez seja mais fácil pra tirar, foi embora galera, lindo roubalo peva, micro shed rapaziada. Nossa, bateu na caída, caraca, que paulada, nem verifiquei se a câmera tá gravando, que paulada, bichão. Que pena que escapou. O bala peva bonito, mara que tenha saído na imagem. O balão, será que era só aquele? Colhimento bem lento. Acredito que era só aquele perdido, rapaziada. O balão. O balão, será que era só aquele? Vamos lá. 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 Minúsculo. Ah, baridade. Se engraçou pelo micro giga, hein? Vamos lá. 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 Obrigado por assistir.